Falei turma, tudo bem com vocês aí pessoal do canal? Agro Viveiro Nunes mais uma vez aqui Sou eu com um videozinho Mostrar para vocês Eu estava retirando aqui uns canteiros Que já estão comidos Já não tem mais alimento para as minhocas Estava renovando esse canteiro Eu pensei, vou gravar um videozinho aqui Mostrar para o pessoal como é que eu faço O passo a passo aqui Porque tem gente que tem dúvida ainda Principalmente quem está criando Nesse sistema o mesmo que o meu aqui Tá certo? Então pessoal, bora lá Então eu quero mostrar para vocês Ali vai chegar mais próximo aqui Gente, o negócio é o seguinte Eu vou tirando O lado que já está bem comido Esse aqui é um Alimento que eu botei por último Então tem muita minhoca por aqui Olha, a Lívia vai mostrar Tem muita minhoca por aqui Então essa parte aqui Que foi o local onde eu botei O último alimento Não vou tirar Não vou retirar essa parte Tá pessoal? Tá toda assim Olha a quantidade de minhoca aí Olha, gigante africana Californiana Estão todas misturadas Então essa parte eu vou deixar Olha aqui Dentro do balde também Estamos separando aqui Para jogar para as galinhas Tá pessoal? Está meio escuro Dá para ver A quantidade aí Estamos separando para jogar Para as galinhas Vamos pegar mais um pouquinho Aqui, ó Aqui, Lívia Essa parte aqui Olha a quantidade gigante africana Aqui Que beleza aí, ó Tá vendo? Então essa parte Nós não vamos retirar Não vamos retirar Nós vamos deixar ela aqui Tá pessoal? Tem uma parte aqui Que é um esterco mais novo Elas vão ficar aqui E eu vou tirar aquela outra parte lá Inclusive aqui, Lívia, ó Eu dei uma apazada ali, ó Pega aqui um pouquinho Eu dei uma apazada ali E coloquei aqui, ó Eu ia levar Né? Isso que eu retiro aqui Esse humus novo Que eu vou retirando Pessoal, olha aí Estava demais Então eu falei Não vou jogar lá Lembrando pessoal Que eu não Eu não retiro As minhocas do canteiro Para mim poder levar Deixa eu mostrar aqui Para me levar lá Para o monte Para secar Para me peneirar Não retiro Eu vou pegando Da parte mais velha Né? Ó Mostrando para vocês Certinho O passo a passo Aqui não retirei Não botei nenhum tipo De isca Para retirar as minhocas Não, pessoal Tá? Essa parte aqui Aqui para lá É um local É o que eu falei É uma comida mais nova Tá? Olha, Lívia Vai tudo lá Para o monte Essas aqui Vão tudo para o monte Não tem jeito De separar Pessoal É minhoca demais É muita minhoca Olha aí a quantidade É muita minhoca Infelizmente Essas aqui Vão para lá Para o monte De humus Para depois eu peneirar Não vai me fazer falta Pessoal Não vai me fazer falta Essas minhocas Tá? Por que não faz? Porque tem demais Olha a quantidade Olha aqui É uma pena É uma pena Mas não tem como É minhoca demais Infelizmente Elas vão Infelizmente Que tem demais E vamos jogar Ali no monte Faço isso aqui No canteiro todo Pessoal Faço aqui no canteiro todo Até chegar lá na frente Aí depois eu volto aqui Completando de comida Aqui ao lado Tá? Que nem eu falei aqui Muita minhoca por aqui É Essa parte vai ficar Depois eu chego aqui Fazendo canteiro ao lado Aqui Aí eu vou filmar Para vocês verem Bora ali Vai levando Para o pessoal Ver ali O monte ali Pessoal É desse jeito Amontou Depois levo Para a peneira E vou peneirar Tá? Tá ventando muito Então vai ficar Vem aqui Ó Aqui vai ter Muita minhoca Pessoal Tem muita minhoca Por aqui ainda Então ó Não faço isca Para poder retirar Elas lá Como tem minhoca Demais Olha aí A quantidade De minhoca Por aqui Ó Olha ele Consegue pegar A mão atrapalha Também né Olha aí Mas é minhoca demais Ó Olha aí ó Olha aí ó Então isso são minhocas Aqui que já veio Para um monte de humus Para ser peneirado Olha a quantidade De filhotinho Olha Eita Agora começou o tempo quente Né Olha aí que beleza Olha Olha a quantidade De minhocas aí Tá certo Isso aqui Mais uma vez Vai ser peneirado Tá pessoal Ó Um pouco de minhoca Aqui vai Vai Vou livrar E joga em outros canteiros Mas como tem bastante Não tem nem tanto Interesse Em retirar Muita minhoca Daqui Olha só Olha aí ó Nossa Agora é tempo De minhoca mesmo Para valer O calor Né Olha aí Rapidinho Tirei uma mãozada Aqui pessoal Tirei uma mão cheia Aqui ó E tem demais 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 Isso aqui Então tudo Aqui ó Humus Tá pessoal Humus Então É isso que eu falo Então As minhocas Multiplicam demais Aumenta demais Não precisa ficar com medo Depois de certo tempo Faltar minhoca Ah vai faltar minhoca Vou ficar sem minhoca Se eu tirar E não tirar Com isca Gente Chega uma hora Chega uma hora Que não consegue mais Tanto botar isca não Aí vocês tem que ir fazendo Esse processo Que nem eu faço Né Coloca A comida nova De um lado Elas passam Você já tira Aquelas mais velhas E vai colocando Outras comidas novas Aí eu vou parar Por aqui Vou pausar por aqui Daqui a pouco A gente inicia Uma segunda parte Do videozinho Aí tá beleza Valeu um abraço Até mais Estamos de volta Aqui pessoal Pra gente finalizar Pra gente fechar Aqui o vídeo Tá Passei Como é que eu faço Aqui Né Os canteiros O mais rápido O melhor Jeito possível Tá bem pessoal É esse jeito Aqui que eu faço Fui ali Já peguei Tá aqui Um carrinho De conteúdo ruminal É o esterco Fresco Tá pessoal Não tá curtido Às vezes Eu faço Eu coloco ele Pra curtir Às vezes Com algum Outros complementos Que eu já falei Aí ó Fez isso aqui Só vem aqui Coloca aqui Coloca aqui Pronto Ele vai ligar Lá pra mim Pessoal Fez isso aqui Deu uma acertadinha Aqui Vem cá Com a inchada Ou com a pá Vocês só vão Dar uma ajeitada No canteiro Tá Dá uma ajeitadinha Aqui no canteiro Ó Só pra ficar Com o tipo Bonito Né Acertou aqui Pessoal Agora é água Água pra nós aí Por favor Liga aí Já vem Uma aguinha ali Toma pra gente Molhar E elas vão Migrar Elas vão migrar Pessoal Por conta Elas vão vir De lá pra cá Ó Ó Agora é muita água Aqui ó Água 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 Tem uma olhadinha Esse sistema Desse jeito Pessoal Não corre o risco De matar As minhocas Tá Não corre De matarem elas Porque Elas estão Ali Né Da minha esquerda Pra lá Elas estão naquela Parte ali ó Estão protegidas ali Com alimento Já velho Né Não vai esquentar Se aqui esquentar Um pouco Elas vão se afastando Aí conforme vai esfriando O alimento vai esfriando Elas vão chegando Molha bem molhadinho Até a água escorrer Água escorreu Embaixo É o suficiente Tá pessoal Quantas vezes Vou fazer isso aqui Como o esterco é novo Né Ele ainda vai passar Aqui uns Três Quatro dias Esquentando Todos os dias Jogam a vinha Ou dia sim Ou dia não Tá Todos os dias Jogam a vinha Aí Deixa a água correr ali Então é isso aí pessoal Pra gente finalizar Aqui o vídeo Tá Mostrar isso aí Pra vocês Que tem muita gente Me chamando Tinha dúvida Como é que eu fazia o processo Mas já tem outros vídeos Anteriores Né Eu comentando Mas o pessoal Não vai lá atrás Procurar e ver Né Mas tá aí o processo Hoje mostrando pra vocês O passo a passo E devido Né Ao grande sucesso Aí do Do sorteio Das minhocas Gigante africanas Fecha aí pra nós Aí irmão Fecha a água aí Devido ao grande sucesso Pessoal Vou fazer mais outro Mais outro sorteio Tá bom Fazer mais um Mais um sorteio Pra vocês aí Tá bom Quem vê esse vídeo E comentar Ronaldo Quero participar deste também Se já ganhou no primeiro Vai ganhar nesse também Maravilha Boa sorte pra vocês Tá bom Então pode comentar aí no vídeo E falar Ronaldo Eu quero participar deste também E aí todos que eu fizer Se eu resolver Sortear aí as minhocas aí Pode escolher pessoal Tá Pode escolher Ou vai escolher Ou vai escolher As minhocas gigante africana Ou vai escolher As californianas Tem violeta também Tem violeta também Pequenininha Fraca Mas vocês que sabem Pode escolher A gigante africana Ou a californiana Tá beleza Valeu Agradeço a todos aí Tá pessoal E não se esqueça De inscrever no canal aí Deixa o like Comenta Compartilha o vídeo também Tá ajudando muita gente Valeu Obrigado Fica com Deus E fui Tchau 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 Obrigado.